Uma orquestra que experimenta e revela a música sem fronteira. O Especial Tudo é Jazz, mostrando a Orquestra de Ouro Preto. Especial Tudo é Jazz, que começa agora, traz para você a Orquestra de Ouro Preto, mostrando peças do recente CD Latinidade. O destaque fica por conta do compositor e bandoneonista Rufo Herrera, que junta com maestria a passionalidade do tango e a delicadeza das cordas em peças arrebatadoras como a Suíte Buenos Aires. A regência é do maestro Silvio Viegas. Com vocês! A três-feira! Amém. 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 Amém.